Ó, ó essa Liza A Liza fez o cabelo Eu também, ó Deu um jeito, né, gente? Eu também fiz o cabelo Oi, Liza, dá um beijo Claro, dá um beijo Vamos pôr você aí no computador Ah, eu tirei o bagulho da tomada, não é pra tirar Bota no computador, a Liza vai botar no computador Pra não gastar minha bateria Que amorzinho não tá pronta Vou falar pra ela A Liza vai logar aqui, ó Liza, eles tão pedindo pra você dançar Beijinho no ombro Eu não preciso ter essa música, eu tenho que tocar Bota aí, bota aí Bota aí, é claro que é Como é que eu faço? Valesca popozuda Valesca popozuda Trocaram de Liza? São perguntas Você mudou desde hoje de manhã Ai, gente, vocês começam me acompanhar assim ao vivo Vocês acordam perfeitos, é o que você pensa Liza ficou bom, os dentes Nossa, deu tempo de pegar A catar um chiclete E correr na meta Ela já está Além de meu irmão Tá bom, deixa eu sair do telefone Pera aí, caralho A Liza tá muito brava Que eu chamei ela de minha irmã Não, até agora Não, até agora Valência, não é Valência? Valência! Valência! Ai, que é popô! Valência, Valência, Valência Valência, mano Qual é? No, vo, 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 da Deijinho Ó, não tá nem a peseira No, ombro Quem é essa moça? Devolva a Liza, por favor Cadê? Aqui o mozinho Ó, essa aqui que tem a cadeira Ela tá imitando a Rihanna Sentada do lado do tigre É, essa mesmo Vamos escutar Gotei. Ela tá com a dor igual a minha. Vem tão melhor. E aí, mano? Cinco minutos, hein, galera? Tá lá? Cinco minutos antes tem que sair. Ah, pera. Não, vou esperar, óbvio, né? Tô avisando. Vamos ver o que a Lisa vai achar de Valência. Ao vivo, galera. Lisa e Valência se conhecem pela primeira vez. Eu acho que isso não é um vídeo. É assim. Seu comercial... Ah, não. Olha que bizarro você, hein? É mó legal. Ela gastou mó grana. Nossa, o metal, hein? Metal é ótimo. Eu acho que já o meu é esse clipe, mas metal é o primeiro vídeo. Ah, no vídeo tá... É o primeiro, mano. Você tem uma mesa, Sergênia. Ah, vai ter um gosto. Bem bonito. Meu, tá todo mundo amando esse momento, muito. Vou botar o telão aqui pra galera ver comigo. Faz um print da Lisa conhecendo a Valência, gente. Olha, eu tô até com um copo que combina com ela. Tem um Royal. Opa. Vai dança, Lisa. A dança não é boa, mas manhã não... Como tem que fazer com ela. Não sou com embraja, só soava com vazia. Dança! Não é mesmo. Eles tão pedindo, mano. Vamos dançar aí. Beleza. Pega a sua ingradia e vai pra puta que pariu. Beijinho um olho do Recalse parcial. Sabe? Não é bom Adi. 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 A Liza não tá bebendo não, gente. O cara dançando, beijando o ombro. Adorei os meninos. Não vou nem colar filhos, que é pra não transar mais. Ficou bonita, Moira? A produção tá incrível. Tá? Ó o tigre. Acredito em Deus, ela tá tudo errada. Não sei o que não. Rachando a cara. Vai pra puta que pariu. Olha bonita. A Liza é a narração de Liza, melhor do mundo. Valência, desbunduda. Eu sou desbunduda? Não, Monga. Nossa, eu tô gorda que nem ela. Mas eu queria ter esses peitos. Me dar uma representada melhor. Maíra, vamos tomar esse gringo? Vamos. Eu sou nudo. Tão vendo como é que tá já o bagulho aqui, né? Meu, cuidado com essa calcinha, tá fazendo. Eu sei, né? Minha calcinha não tá aparecendo na câmera. Eu amo a Valesca, né? Eu já conheci ela, ela é uma legal. Agora vamos ver se o negócio funciona, Liza. O quê? Peguei a chave de casa, gente. Direção executiva, pardal, não sei o quê. Batutinha DJ, ozanita, direção musical. A cara do tigre, sim. Essa cara do tigre de lado, tá, o máximo. Tá, a gente vai tomar um drink. Olha, a Clara tá de rosa, eu tô de verde e a Liza tá de azul, sabe que todo mundo foi sem querer. Parece até que a gente tá no reverendo. Primeiro gole. A ideia é da Clara, mas... É sempre a culpa da Clara, né? Uhum. Com certeza. Beijinho no ombro, só quem fecha com o bonde... Fala pro mozinho não beber que nem nas festas, não. Gente, mozinho pega a lei. Vamos beber, sim. Vou mostrar uma coisa bem especial aqui pra vocês. O quê? Sua malinha do Big Brother. Nunca senti uma diferença nenhuma nesse negócio que eu paguei 20 dólares. O quê que é? Instant Lip Blumber. A gente tá com as cores das meninas superponderosas. Ah, que fofo. I still got my money. I still got my money. I still got my money. O quê? Você vai botar a câmera? Eu vou up. Meu, vai ter duas câmeras agora. Que nem o Pepe View. Vocês podem escolher qual câmera vocês querem. Você liga uma, eu ligo uma e a gente vai ligar outra. Uma estrela. Tá ao vivo na tua? Gente, olha isso. Não tem ninguém me vendo. A gente tá roubando a audiência. A gente tá roubando a audiência. Mostra os peitos aí. Mostra os peitos aí. Show, Yor, push. Tô pronta pra ir, gente. Olha a minha pulseira. Tô aí. Tô lá. Tô no Pepe Views da Lívia. Quantas pessoas tem aí no seu Pepe View? Eu já tenho... 278. Sério? Aham. 35. Quantos você tem? 12 mil? Eu tenho 4 mil. Ah, 4 mil? A Clara entra e ela fica com 10. A gente conta tudo. Deve dar o quê? Claro, vem aqui um pouquinho. Ela tá acabando. Vem sentar do meu lá depois a gente mudar esse negócio. Ela tá acabando. Tá, gente, eu preciso ganhar da meia. Eu preciso de um colar emprestado. Que tipo de colar? Ah, eu tenho que falar desse vestido. Porque a gente tem que tratar de sobrir. E um brinco. Eu tenho um brinco aqui. Mas com o colar, que eu não sei. Gente, para de falar pra eu cuidar dela. Óbvio que eu tô cuidando dela. Eu, hein? Gente, eu tenho 26 anos. Eu sei me cuidar. Fala de novo isso. Eu tenho 26 anos. Eu sei me cuidar, tá? Muito obrigada. Clara usa a roupa que ela quiser. Tá movendo o Jaeger. Eu também ganho de colar, mas eu tô brincando aqui já participando legal. Esse colar tá ruim? Tô. Tem um garabinho, né? Não, tem um. Ah, é um colar sério. Peraí. Eu tenho falta de limpo. Eu ainda tô com cara de quem acordou de 4 e meia da manhã, não tá não? Essa é a minha roupa. Tem que botar, 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 botar pra botar pra carregar. Gente, tá com 70% já. Deixa eu me matar. Tá ligado? Nossa, e eu aqui na frente. O coiote não barra com o quê? Comigo? Lógico, gente. Ele casou comigo. Você acha que vão deixar a gente entrar fácil? Tomara, né? A gente tá de superpoderosas. Olha, tem até a maçetagem aqui, ó. Superpoderosas. Ficou melhor. Ficou melhor. Vamos lá, galera. Quem? A Mirra foi dormir até a Clara. A Mirra morreu agora, nesse momento. Tadinha da Mirra. O sapato, esse aqui não tá combinando. Ai, tá. Tinha um sapato dourado aqui. Foda no fundo. Mas tá bonito esse tamanho. Dá pra cá. Mas tá que eu tô tudo de dourado e esse é fraco. Que sapato, que número que você usa? 16. Eu tenho um sapato dourado, gente. Eu acho. Já são 10h05, gente. Calma, sim. Gente, vou chegar lá e falar sobre esse BBB, Mirra, por favor. Mas sabe quem eu sou? A Clara era a primeira a ficar pronta no BBB. Porque eu não tava no BBB. Tá plugada a bateria na parede. Eu tomo a música e ouvi. Eu não sei como que eu vou fazer você. Qual? Qual? Tá, gente. Tá muito sol. Vamos dançar, vai. Vamos levantar. Era novinho. Eu gosto. Gosto muito. A little bad bitch, I'm a fucker pro. Dar uma noite. Se você não deixa gorda aqui. A cerveja tá muito boa. Brickin' girls to the crib. Maybe we can solve it. Amoriii. Cara, não tem roupa. 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 Eu fiz roupa. Eu fiz roupa. Não tem roupa. Eu fiz roupa. Não tem roupa. Não tem roupa. Não tem roupa. Quando eu fiz roupa. Quando eu fiz roupa. Ela comprou um. O vestido lindo, maravilhoso, cor de rosa E a gente vai fazer umas compras Oi, Anine Oi, Ambella Oi, Blutplaneta Oi, Zé Jéssica Aguilar Nossa, Gabi, vai dormir Você falou que ia dormir, louca Les vagabunda Brenda A little bad bitch, that's my fucking problem E yell like, fuck, I got a fucking problem Estamos no Transing Topic O meu telefone não é bacana? Sei lá quem que tá desse, é claro Bom, agora eu tô me sentindo mais segura Tá bonito Vem aqui, as três Larga aí um pouquinho Faz um print, gente Na câmera da Lisa que a gente tá Fazer das duas Vamos? Vamos A gente vai pra balada A Lisa que tá no Transing Topics Eu sempre me engana Se você conheceu a Valência Meu Valência Ai, agora a mina vai querer me matar Porque eu falei o nome dela errado É capaz de sair aqui com a menina Né? Ou essa biatche Se você found the road And she's living at the valley Gente, eu sei que vocês esperaram Obrigada pela Mona A gente também é atrasadinha She eyeing me Like I don't exist Uh, I know you want this dick Uh, cause I'm Kendrick Lamont It cake to me just a car Halle Berry, hallelujah Holla at me I'll do you A little bit of a little talk about a gelose Ah, tá na outra câmera Vamos, gente Resumindo o cheiro que eu peguei O microfone, meu dinheiro Peguei Pega o cigarrete Pegar um isqueiro Eles querem que a gente faça um dueto Agora não, gente Dueto do quê? Vocês querem me largar? Gente, é o seguinte Não vou mais na balada, tá? Chama um táxi aí Desencanei Dueto, quem é que faz o dueto? Não quer que eu vá? Como assim? Não, Monga É pra cantar o rap Ah, pensei que eu quero que eu vá fazer um dueto Que eu sou vocês na balada Consciosa Como andar Fica agora Tá bom Bora Vamos, gente Gente, a gente vai na balada Vocês fizeram um print bem bonito Manda pra mim Vou postar A gente nem tirou foto, gente Gente, daqui a pouco a gente fala com vocês, tá bom? Vou mandar um beijo Chega pro lado Nossa, mas o que tem nesse computador? Chega pro lado Não, porque eu coloquei umas páginas em uma edição Manda um beijo, gente Vem, Liza Beijo, gente Tchau